Olha o Cruz velho! É o Cruz! É o Cruz que nos persegue! Olha o... Ô Fábio, não tem linha Fábio? Não tem linha. Vai não ficar na linha? Vamos, vamos, vamos Fábio, vamos! Olha a linha aqui galera, olha mano! Desce? Mano, o Viva não quer cair galera, não quer cair mano! Ele vai pra cima, ó! Caramba galera, o Viva pegou altura mano, como pode mano! A linha tava na mão do Fábio, tava aqui galera, assim ó! Olha mano, pior que tem uma rua logo lá ó! Viva pegou? Viva pegou! Tá pegando! Cara! Ai Fábio, sai e escapou, Fábio Ali parou, Fábio, caramba, é a zica do barão, Fábio O cara rasga o pipo e me culpa, tá vendo? Eu que coloquei o ferro ali, fui eu né? Fui eu que coloquei o ferro ali, né? Cadeirinha? Faz tempo que eu não faço cadeirinha, galera Fábio também é uma pena, eu não tomei café também, hein? Fábio, Fábio Boa, Fábio! Pegou o cruz! Olha aí, galera, ó Pipa que não caía Olha o cruz, galera Olha o cruz com um buraquinho Vamos freder depois do buraquinho Dá pra ver alguma coisa aí, sabe? Bora galera, show! O Fábio tem linha ali, hein Fábio? A ponta, a ponta, ó Vamos jogar agora, Fábio Olha a minha lata, velho Olha a minha lata, velho Olha, mano Na ponta, ainda bem que, ainda bem, ainda bem que o... Vai Fábio, vai Fábio que eu vou tirar Cordão do facão Olha a linha aí, olha Olha a galera, olha o cruz indo lá, ó Olha que cruz lindo, galera Olha que cruz lindo, galera Olha que cruz de ação, tá perto da raviola ali, mano Hoje tá pra ver, galera É de manhãzinha, galera Dá pra ver as linhas, o céu tá azul A linha é branca, dá pra ver as linhas, galera A linha do pipa, olha Não dá pra ver a linha, olha aí Vai tocar muito o pipa Cheio do bordão do facão, caramba Olha o pipino lá, galera, ó Vai tocar A música A música A bebê Olha ele, o gordão do facão, galera, ó Ei, gordão, seu serão tá muito bom Colar de trigo e macarrão Olha a galera, aí Que bonito, hein, galera Olha, mano O gordão do facão O famoso do pantanal Boa, gordão O famoso do pantanal Boa, menino Esse é o gordão que eu conheço Caraca O gordão Representou, mano Quintal do relo O gordão do facão Caramba, galera Vila Maria Zona Norte Quintal do relo Caramba Ficou Ficou na lança Ficou na lança, ó Acho que ficou Ficou lá, ó Valeu, obrigado, irmão Obrigado, mano Valeu Obrigado, menino Fredê Ô, menino Olha o quanto Calma aí, Fábio Chega aí, Fábio Chega aí Ô, obrigado por abrir a porta da sua casa, hein, meu Obrigado, menino Vamos carregar aqui, vamos carregar Ô Fábio, calma aí, meu! Que quando o sol se despertar, a gente vai se encontrar Pra tomar banho nesse lugar Não deixa o café cair, menino! Quebra aí e joga pra mim, por favor, obrigado, meu irmão! Desculpa eu incomodar aí, viu, mano? Valeu, valeu! Caramba, lá do Pantanal... Lá do Pantanal, ele vai vindo, vem vindo, né? Obrigado, meu irmão, deixa eu atrapalhar o café aí Vamos ver onde que é Laércio, filhos de papel, ó Laércio Pipas Valeu, viu, obrigado, meu irmão, valeu aí pela ajuda Valeu, menino, obrigado aí, mano Desculpa eu incomodar aí Boa, Fredê, obrigado, meu irmão Valeu aí, valeu Valeu, Fredê Valeu, pinguinho Valeu, menino, pela ajuda, hein Essa foi Valeu, meu irmão Aí, Fabião Obrigado, irmão, valeu Vai sair do vídeo, lá, assiste aí que você já saiu do vídeo Aí, velho, aí, ó Sem rasgar, mano Olha, cara Ainda trouxe meu help, tinha cortado De ideia do velho de novo de quebrar rabiola, viu? É, velho Batendo no filho Não faça mais isso, seu mal criado Ouve seu velho, pai E tem que enrolar a linha do outro lá, hein Do gordão do Facão tá lá ainda Boa linha, hein, mano Serol do gordão é bom, mano Caraca Vem, galera Caramba, mano Olha o que tá aqui, galera Olha o que tá aqui, galera Até for, galera E aí Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu vou fazer Eu tô fazendo Tá já E aí Pra mim Eu tô fazendo Eu tô fazendo Errei, mano... Errei, vem, Fábio! Olha aí, Fábio, vem, Fábio! Nossa, vai ter que pedir pra alguém te tirar, mano! Solta aí, parceiro! Valeu, menino, obrigado! Obrigado pela ajuda aí, mano! Olha aí, o menino entrou na cara dele aí Obrigado, mano! Cássio do Relo! Cássio do Relo! Cássio do Relo! Tá no Instagram? No Youtube! É, Cássio do Relo! Só dar um salve de nós lá, tá ligado! Já tá saindo já, mano! Obrigado pela ajuda aí, galera! O menino ajudou aí, subiu lá, ó! Pegou lá, ele conhece a vizinha aí A vizinha deixou entrar Cássio do Relo! Olha, tá aqui, ó! A linha não tá aqui, não? Ah não, tá pra lá a linha, mano Calma, gente! Ô, Madruga! Você fez algum curso de escoteiro mirim? Puxa, ele foi por cima, mano! Você pegou? Você pegou? Ô, por que que o Fábio não viu esse? Pegou? Você não viu? Olha aí, olha aí, ó! Madruga aí, galera, ó! Caraca, moleque! É aquele lá da linha? Nossa, olha o outro lá, mano! Vamos lá tentar pegar a mão! Segura aqui, eu vou colocar ele no alto! Você vai colocar esse pipa no alto? Eu vou cortar aquele lá! Como? Para, Madruga! Isso é muito difícil, mano! Galera, o que que você acha, galera? É difícil? Ô, Rolfão, Madruga! Viver nas antigas! Hã? Aí sim, Madruga! Calma aí, Madruga! Espera o avá! O avá final! Vai no prelaço, atijenta! Calma aí, Madruga! Eu tenho que dar a volta! Caramba, que pipa é esse, mano? Tem um desenho, galera! Sim, logo quer ser dentro de fim! Calma, Madruga! Calma! Se não souber cortar, deixa a gente dar a volta! Calma, espera aí, meu! Aí, ó! Cortou! Ô, Madruga, espera aí! O Fábio não tá lá gravando, meu! Que loucura, mano! O Fábio abriu um... Calma, não! Não! Olha! Olha, mano! Aí, ó! Eu falei, irmão! Espera, mano! Inacreditável! Perdemos dois, tio! O Fábio! Será que não dá pra ir lá, não? Galera, infelizmente nós perdemos pipa aí, ó! Os dois que a gente pegou, perdemos! Madruga perdeu os dois pipa, galera! Aí, Madruga! Você perdeu os dois pipa, Madruga? Você acha que vai ter almoço hoje, velho? Caramba, Cassio! Que porcaria! Ah, Madruga, né? Que azar, meu! Olha, mó pipão, hein, mano! Não passa na árvore, não! Senão vai azedar nós, mano! Tá pra cá, Madruga! Tá pra cá, ó! Tá não, Madruga! Tá aqui a linha, ó! Vai passar bem em cima da árvore, mano! Vamos pegar o arco, ó! Vamos pegar! Abaixa, abaixa! Cortou! Aqui, aqui! Aí, cortou o meu também! Vai, vai, vai! Cortou os três, mano! Que merda! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Aí, Madruga! Puxa, Madruga! Gostou, Fábio! Trava, trava os dois, trava os dois! Baixa aqui, cara! Não é possível que sem linha não deva baixar! O problema não é baixar, é quebrar a linha, Madruga! Pega, pega, pega! Vem pra trás, vem pra trás! Devagar! Vem, Madruga, vem, Madruga! Aí, Madruga, aí, Madruga! Caraca! Nossa, mano! Nossa, velho! Segura, 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 velho! Pegou, velho! Pegou? Não, foi moleque! Mas eles pegaram o outro! Hã? Dois! Quer ir mais aqui? Para a moto aí a pé, Madruga! Vamos, acho que vamos! Meu Deus! Ai, cara! Meu pé escorregou, mano! Nossa Senhora! Ainda bem que não chegou na canela! Veio onde eu falei, ó! Tá a mão pra pegar? Não! Madruga, pega, Madruga! Pega, Madruga! Pega pra seu, Madruga! Tava frouxinho! Eu falei que era o final da linha, Madruga! Botou fé? Meu Deus! Falei pra você! É o final da linha que roscou normalmente quando é no mato! Menino! É o latinha! Latinha com vareta encurvada! Olha lá, Madruga! Latinha com... Boa, menino! Boa, Madruga! Não roda! Ele não roda! Boa, Fábio! Fica assim pra você! Ô, Fredê! Aí, galera! Latinha com vareta encurvada, mano! Show! Olha isso, mano! Cheguei agora, galera! Teve que comprar uma água ali! A gente tá aqui desde de manhã sem água! Todo mundo desmaiando! Vai tocar a música! Olha, já tolei o pé na lama! Caraca! Esse é bonito, hein, mano! Caramba! Nave das naves, galera! Olha, mano! Cê entenda que é do Léo, isso! Olha, Raviola! Joga pra rua, Raviola! Pra rua? Cuidado! 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 Não vale pro fio! Não vale pro fio! Não vale pro fio! Não vale pro fio! Olha, mano! Aí, mano! Puxa! Puxa, Madruga! Puxa, Madruga! Puxa! Olha o Madruga com a brega na boca, tio! Que isso! Eu fui lá cobrar! Não recolhe, velho! O Pipa quase quebrou da linha! Caramba! Que nada! 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 Parabéns à equipe! Esse foi a equipe! Esse foi a equipe! Esse foi a equipe! Esse foi a equipe! Equipe perturbado! Caramba! Nós pegamos a pipa desse cara! Dino! Zona Leste! Então! Esse perturbado foi o que a gente pegou semana passada! Bonito! Dessa equipe! Muito bonito! Mais bonito do dia! Valeu, Fredy! Valeu! Valeu! Fechar o vídeo aí! Vamos fechar! Vamos fechar! A gente vai tomar água ali, galera! É! Isso é bonito! Parabéns, velho! É! Chega mais! Chega mais pro combate! Vê se juntar aos futeiros de verdade! O sol tá quente! O vento decente! Viva a terapia! Essa é a nossa parte! Chega mais! Chega mais! Olha se um cara vai parar, meu! Cadê? Não! Vai para isso aí, ó! Vai para! Vai para! Vai para! Vai para! Vai para! Vai para! Não cai não! Vai para! Vai para! Eu estou descarregando para ele não tropeçar! Nossa! Tropeçador! Mano! Tá indo ali, ó! Tá indo ali, ó! Tá indo ali lindo, mano! Olha lá! Olha lá! O de cima lá! Boa! Tropeçador! Tropeçando na linha, mano! Como pode! Cuidado para o outro não passar no seu lá! Nossa, mano! E eu descarregando para você não tropeçar na linha! Nossa! Como que a gente vai achar um lugar bom para shipar aqui, mano! Azul, hein galera! Olha onde a gente pegou, galera! Se não pega aqui, filho! Boa! Fábio! Boa! 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 Boa, garoto! Que que eu quero ir agora? Que 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 eu quero ir agora? E já não é a cidade? Que que eu quero ir agora? E aí galera, ele subiu o laranjão. Não tenha medo do bicho papão. Quebrou galera. No meio do mato o Cacipo pega um pipa quebrado. Vamos ver. André manda a busca, André manda a busca. Vou puxar a linha agora, fecha aí o vídeo no quebradinho. Tá aqui ó, tá aqui ó. Aí já ganhou a linha menor. E aí Fredê? Beleza? E aí menino? E aí pai? Beleza, tudo bom? Arruma a latinha já pra você enrolar ó. Olha isso galera, olha. Olha isso, é o baruel Fredê. E agora Giovanna, o que eu faço com o baruel desse? É um baruel, é um mini baruel. É um mini baruel. É um mini baruel, mas baruel é mini mesmo. Ele é pequeno, mas tem os maiorzinhos. Esse aqui é um mini baruel mesmo. Bora pra outra menino, vocês enrola aí né Fredê? Falou menino. Falou. Falou menino, falou pai, é nóis mano, tamo junto. Valeu galera, show! Abulha, abulha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.